Olá, você já parou para pensar que nós vivemos em um mundo inseguro e que nós estamos o tempo todo expostos às tragédias e que a humanidade desde sempre carece de consolo? Jesus já havia avisado, no mundo tereis aflições. Aliás, o próprio Jesus abriu mão de prerrogativas soberanas e veio aqui neste mundo assumir o drama e a tragédia de viver aqui. E ele se inseriu na dor humana, se inseriu, se identificou com a dor humana de tal modo que ele experimentou na sua própria pele a dor da traição, do preconceito, da perseguição, do descrédito, porque no evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 7, o texto bíblico nos diz que Jesus era desacreditado, inclusive até pelos seus próprios irmãos. E é importante nós pensarmos um pouco aqui nesta dimensão da vida de Jesus, porque Jesus não nasceu num mundo organizado. E Jesus não só não nasceu num mundo organizado, como Jesus não teve nenhum interesse também em organizar o mundo. Jesus não teve o objetivo de organizar a vida ou organizar o mundo. O que é que nos diz o evangelho? O evangelho nos diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo encarnou, a palavra de Deus encarnou na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. E é assim que ele é chamado, é assim que ele é identificado pelos evangelistas que escrevem o evangelho, Jesus de Nazaré. Então, Jesus não veio organizar o mundo, não nasceu num mundo organizado, muito pelo contrário. Ele nos oferece coragem existencial no enfrentamento da vida, para enfrentarmos a vida com tudo que ela tem, de bom e de ruim. E me chama atenção na vida de Jesus, que é na verdade o que eu quero compartilhar com vocês, que para além desta coragem de Jesus, de enfrentar a vida, de lidar com os embates da vida, com os desafios, os desafios dele mesmo, Jesus, enquanto pessoa, me chama atenção a maneira como Jesus lidou com os que sofrem. A maneira como Jesus acolheu, a maneira como Jesus consolou, a maneira como Jesus deu voz aos aflitos, parou para ouvir os aflitos, parou para consolar os que choram. E eu quero trabalhar aqui alguns textos, é claro que nós não temos tempo para ver todos os momentos, todos os textos, todos os relatos que os evangelistas nos mostram de Jesus lidando com as pessoas que sofrem. Mas vamos pensar aqui alguns textos, alguns momentos na vida e no ministério de Jesus que nos mostram a atitude de Jesus em relação aos que sofrem. Porque nós precisamos ouvir isto de Jesus e nós precisamos aprender desta atitude, deste comportamento de Jesus, especialmente nesse contexto em que nós estamos. Nós estamos diante de um clima tenso, estamos diante de uma situação muito complicada, há uma polarização política na nossa nação brasileira, eu diria talvez até sem precedentes. As pessoas estão cada vez mais odiosas, as pessoas estão cada vez mais revoltadas, as pessoas estão cada vez mais divididas. E como se não bastasse, nós estamos diante de uma crise global, uma pandemia que está assolando o mundo inteiro. E pessoas estão chorando, pessoas estão desesperadas, pessoas estão tensas, pessoas estão lamentando, inclusive a morte dos seus entes queridos, pessoas que não tiveram sequer o direito de sepultar os seus mortos, não tiveram sequer o direito de velar os seus mortos. Que palavra nós podemos dar a estas pessoas? De que maneira nós podemos servir? De que maneira nós podemos expressar ou ser expressão do amor de Deus neste clima tenso, nessa situação caótica, neste momento que está gerando tanta tensão, que está produzindo tanto medo, que está nos deixando tão assustados e tão assombrados, porque nós estamos tensos com todo esse clima, ninguém tem certeza de nada. Então a incerteza, a insegurança tem causado um medo ainda maior e tem nos deixado com o coração aflito e perturbado. Eu penso que neste clima nós podemos ouvir de Jesus, da pessoa de Jesus, da mensagem de Jesus e da atitude de Jesus em relação às tragédias, em relação à dor humana e aos dramas humanos. E eu quero começar aqui pelo texto de Mateus. Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 35. Mateus está escrevendo o evangelho e ele diz assim no versículo 35 do capítulo 9, que percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. E o versículo 36 diz que vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Que coisa extraordinária! Nós podemos ver na pessoa de Jesus que Jesus não era um mestre insensível. Jesus não era como os mestres da lei, como os sacerdotes, como os escribas, como os fariseus, insensíveis, indiferentes à dor do que sofre. Pelo contrário, o texto diz que Jesus se compadeceu das multidões que estavam aflitas, exaustas, cansadas, dispersas, desnorteadas, sem o rumo, como ovelhas que não têm pastor. Existem outras narrativas no evangelho, outras situações, inclusive no evangelho, em que os evangelistas dizem que eles usam a expressão, inclusive, que Jesus se moveu de íntima compaixão. E esta expressão que Jesus se moveu de íntima compaixão significa dizer que foi uma compaixão visceral. Jesus sentiu uma compaixão visceral. E o que é esta compaixão visceral? Mexeu com as suas vísceras, mexeu com as suas entranhas, porque compaixão é sofrendo com. E Jesus sofreu as dores de tal modo. Jesus sofreu com os que sofrem. Jesus chorou com os que choram. Jesus se compadeceu das pessoas aflitas, das pessoas abandonadas, das pessoas massacradas, das pessoas esbagaçadas da vida, de tal maneira, de tal modo, que mexeu com as suas entranhas, mexeu com as suas vísceras. Eu quero dizer que o mundo está carecendo de homens e mulheres que tenham essa atitude de Jesus. Porque, na verdade, é esta exortação do apóstolo Paulo, na carta aos filipenses, capítulo 2, versículo 5. Paulo diz, seja a vossa atitude a mesma que vocês viram em Cristo Jesus. Qual atitude nós vimos em Cristo Jesus? O versículo 6 responde, Que, sendo ele Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e, achado na forma de homem, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Que coisa linda! Jesus, que não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas humanizou-se, tornou-se gente, tornou-se um de nós e veio aqui experimentar as nossas dores, se compadecer por nós de tal modo que mexeu com as suas vísceras, mexeu com as suas entranhas, a ponto de se dar e se doar pelos que choram, pelos que sofrem. O mundo carece de gente assim, de homens e mulheres desse quilate, desse calibre, que estejam dispostos a se dar, a se doar, a se entregar pela causa dos que sofrem. Que é a história do bom samaritano, a parábola que Jesus contou do bom samaritano. O homem estava caído na beira do caminho, moribundo, meio morto, e o homem que vinha passando, o samaritano que vinha passando, ele não conhecia aquele homem, ele não sabia quem ele era, mas ele parou ali, ele atendeu aquele homem, ele curou as suas feridas, ele carregou sobre os seus ombros, ele cuidou, ele assumiu um compromisso com aquela pessoa, ele assumiu um compromisso com aquele outro, um compromisso de cuidar, um compromisso de zelar, um compromisso de acolher, um compromisso de curar. Que você e eu sejamos a cura, sejamos o consolo, sejamos a resposta de Deus, a boca de Deus, os olhos de Deus, os ouvidos de Deus, o colo de Deus, o abraço de Deus para dezenas e centenas e, por que não dizer, milhares de pessoas que sofrem, que estão abandonadas, que estão chorando, que estão desesperadas. Um outro texto que eu quero compartilhar aqui, e já vou caminhando aqui para o encerramento dessa nossa reflexão, é o texto de João. O Evangelho de João, segundo escreveu João, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 15, porque Jesus já havia ressuscitado e Jesus já havia aparecido aos seus discípulos e, então, Jesus está numa conversa com Pedro e Jesus faz uma interrogação a Pedro. E a interrogação que Jesus faz é a seguinte, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. E, então, Jesus responde, apacenta os meus cordeiros. E Jesus torna a perguntar, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. E, então, Jesus lhes diz pela segunda vez, apacenta, cuida das minhas ovelhas. E, depois, Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus, então, lhes diz pela terceira vez, apacenta os meus cordeiros. Apacenta o meu rebanho, pastoreia as minhas ovelhas. O que é que eu quero falar aqui é que a mais extraordinária declaração de amor que nós podemos dar a Jesus, a mais bonita, a mais maravilhosa declaração de amor que nós podemos dar a Jesus, não é bater palmas em um templo, não é cantar todos os hinos, todos os cânticos da igreja numa reunião de culto, não é saber a liturgia do culto, não é conhecer a doutrina da igreja, a maior declaração de amor que nós podemos dar a Jesus é cuidar do outro. Apacenta as minhas ovelhas. O que é apacentar, o que é cuidar das ovelhas, o que é cuidar dos cordeiros? É gente cuidando de gente, é gente pastoreando gente, é gente sentindo as dores uns dos outros. Esse é o grande convite, este é o grande apelo, esse é o grande testemunho cristão que nós podemos dar ao mundo, o grande testemunho cristão que nós podemos dar ao mundo, a grande força da mensagem cristã, o grande poder da mensagem cristã, não é assumir compromisso com uma política partidária, não é assumir um compromisso com bandeiras políticas partidárias. A maior declaração de amor que nós podemos dar a Jesus e a maior expressão da mensagem cristã, a maior força, o maior poder da mensagem cristã que nós podemos demonstrar para este mundo, não é nos aliando às instâncias de poder, seja política ou religiosa, mas é dobrando os joelhos, com uma bacia com água e com toalhas na mão para lavar os pés e enxugar os pés dos aflitos. Há muitos que sofrem, há muitos que choram, há muitos abandonados, mas nós podemos ser esta resposta de Deus. e nós só vamos declarar o nosso amor legítimo por Jesus. A expressão do nosso amor por Jesus só será legítima quando nós assumirmos esta consciência que amar a Jesus é cuidar dos que sofrem, amar a Jesus é chorar com os que choram, amar a Jesus é nos colocar como expressão do amor de Deus para acolher e amparar os que sofrem. Que Deus nos abençoe. Legenda Adriana Zanotto